Olha uma quadrilha. Confronto com a polícia. Eles haviam furtado defensivos agrícolas. Um suspeito foi baleado na ação. Evandro Mandadori, conta tudo pra gente. A polícia militar conseguiu frustrar o roubo que estava acontecendo durante essa madrugada na cidade de Quinta do Sol, que pertence à região de Engenheiro Beltrão. Os bandidos teriam utilizado um trator para derrubar a parede de uma cooperativa que existe naquela cidade e assim levaram os fertilizantes. Eles já tinham até carregado uma van e também um outro veículo com cerca de 300 mil reais em defensivos agrícolas. Só que no momento em que eles estavam fugindo, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender os suspeitos. Ou melhor, antes de acontecer a prisão, teve um confronto que ocorreu. Eles capotaram o veículo Clio. Um dos suspeitos acabou sendo baleado e foi encaminhado ao hospital e o outro se feriu durante o capotamento. Ou seja, pelo menos dois acabaram sendo presos. Logo após receber em alta, vão ser encaminhados para a prisão. Essas são as imagens dos defensivos agrícolas que foram recuperados pela polícia militar na região da pequena cidade de Quinta do Sol. Um bom trabalho da polícia militar e um azar por parte da quadrilha. Tá certo, Evandro. Obrigado pelas informações. Fica aí posicionado que eu já quero saber de quanto percepção que aconteceu. Mas antes, Evandro, deixa eu dar um recado rapidinho. Vem comigo. Vem comigo.